Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 44 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 44 da FCC. Uma comissão de trabalho deve ser formada com cinco funcionários, selecionados entre três funcionários novos, André, Bianchi e Cláudia, e quatro funcionários experientes, Débora, Ellen, Fábio e Gabriel. A comissão deve ter pelo menos dois funcionários novos, além de cumprir as seguintes regras. Bianca não pode compor comissão com Débora, Cláudia não pode compor comissão com Fábio, Ellen não pode compor comissão com Débora nem com Fábio. Nessas condições, o número de comissões diferentes que podem ser formadas é igual a. Então, nós temos que obedecer aqui o critério de pelo menos dois funcionários novos. Então, posso formar aqui a equipe com dois funcionários novos ou com três, para poder ter pelo menos dois. E o restante serão funcionários experientes. Ou eu vou ter aqui três funcionários experientes, ou eu vou ter apenas dois. Só que eu tenho que obedecer aqui esses critérios. Então, vou pensar aqui da seguinte forma. Eu posso ter uma comissão onde eu vou ter André e Bianca. Então, eu teria André e Bianca. Posso ter aqui André e Cláudia, ou Bianca e Cláudia, como funcionários novos. Ou uma comissão onde vai estar aqui André, Bianca e Cláudia, e os demais são experientes. Só que a gente vai testar essas possibilidades. Aqui, nesse caso, eu vou colocar três funcionários experientes, caso exista a possibilidade. E aqui eu vou colocar apenas dois. Agora, vamos verificar as regras. As regras são as seguintes. Bianca não pode compor comissão com Débora. Então, se a Bianca está aqui, a Débora não pode. Sobraria quem? Ellen, Fábio e Gabriel. Para que essa comissão seja possível, eu não posso tirar mais ninguém de acordo com as outras regras. Mas aqui diz o seguinte. Cláudia não pode compor comissão com Fábio. A Cláudia não está e o Fábio está. Tudo bem, obedeceu. Deu certo. Ellen não pode compor comissão com Débora nem com Fábio. Então, como a Ellen está aqui e o Fábio está aqui, um dos dois tem que sair. Então, essa possibilidade aqui a gente elimina. Segunda possibilidade. Aqui, André e Cláudia. André e Cláudia. André e Cláudia, agora a gente vai fazer análise novamente. Bianca não pode compor comissão com Débora, mas a Bianca está fora. Então, eu não vou me preocupar com essa situação, porque agora eu estou analisando André e Cláudia. Segunda informação. Cláudia não pode compor comissão com Fábio. Então, Fábio está fora. Só sobraria aqui Débora, Ellen e Gabriel. Só que a Ellen não pode compor comissão com Débora. Então, esses dois aqui não podem. Está fora também. Próxima opção. Bianca e Cláudia. A Bianca não pode compor comissão com Débora. Está fora. E a Cláudia não pode compor com Fábio. Então, já sobraria aqui apenas duas possibilidades. A Ellen e o Gabriel. E aí, quem que eu vou colocar aqui na equipe? Se a equipe tem que ser formada por cinco funcionários. Ninguém, então, com dois novos e três experientes, não é possível formar a equipe. Agora, a gente vai tentar essa possibilidade. Nessa possibilidade, eu vou ter que lembrar o seguinte. A Bianca não pode compor comissão com Débora. Então, eu vou tirar a Débora daqui, porque a Bianca vai estar. A Cláudia não pode compor comissão com Fábio. Também tira o Fábio. E a Ellen não pode compor comissão com Débora, nem com Fábio. Então, os dois, como já estão fora, sobrou aqui a Ellen e Gabriel. Então, a quantidade de comissões que eu posso formar, apenas uma alternativa correta, a letra A.